Boa tarde, turma Boa tarde a todos Hoje é dia 2 de dezembro Boa tarde, Pedro Luca Boa tarde a todos Hoje nós temos revisão de geografia Hoje é dia 2 Segundo dia do mês de dezembro De 2021 Então vamos Para a nossa aula de geografia Vamos fazer oração do Pai Nosso Que é comum a todas as religiões Quem quiser acompanhar Vamos lá, João Gabriel Para não escrever nem fazer oração Vamos lá Né, Miguel Vamos parar de escrever Pai Nosso Que está no céu Santo que está no dia de vós Venha Deixe você Que está no céu Assim na fé Com um ato de baladinha Escritoral Assim que vai Tudo Atenção Que não Que está no céu Que está no céu Mas Que está no céu Que está no céu Ah Digamos uma boa aula Nossa revisão de geografia Depois da aula de geografia Aí sim Vamos ter os trabalhos de artes Ok? Tem alunos aqui na sala Que trouxeram também Para apresentar Depois eu vou perguntar Qual o aluno que vai apresentar hoje Aí Quem tem para apresentar Tá bom? Tá Boa tarde Ó Estou passando para vocês aí Atividades de geografia Revisão Né? Para vocês copiarem No caderno de geografia Já vai copiando E vai respondendo Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui se falta alguma coisa Ok Dá para enxergar aí do quadro? Tia, você pode aumentar mais um pouco? Aumentei agora Vê se melhorou Obrigada Tá bom Tá sempre em 1% já Melhorou, Duda? Ok Fez joia aí Tá ok Obrigada Ciara Para de sacudir a câmera Vai dar problema aí Igual ontem Deixa ela paradinha E não mexe mais Você lembra que ontem Estava dando problema? Não Tá bom E não mexe mais Boa tarde 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 E aí 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 Olha a letra em turno E aí 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 Melhorou? Não ou não? Está melhor agora para encerrar? Aí, vê se melhorou. Agora está bom. 140 agora. Se estiver conseguindo ver a vida. Tia, você pode... Fazer um pouquinho? Sim. Coloquei até mais. Sim. Não dormiço. É 1, 2, 3, 4. Não dormiço. É 1, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. Boa tarde, Sapatma. Muito obrigada. Alguém? Desculpa o nome. Precisa de comentar, meu amor? Sim. Oi. Não. É depois de vídeo. Está no escuro, criança? Não está precisando enxergar? Agora é de lá, tem que pegar o controle. Vou apagar a luz para ver. Vou apagar a luz para ver. Vou apagar a luz para ver. Tá bem, tia? Tá bem, tia? Tá bem, tia? Tá bem, tia? Tia o cargo. Vocês podem se organizar pra vocês saírem daí de trás, né? Se organizar, se vocês não se organizaram. Tá bem? Ó, Alana, senta ali, ó. Na frente. Não jura, porque o Brasil não consegue encerrar. Alana, passa pra frente aí. Tá bem, tia? Tá bem, tia? Tá bem, tia? Isso, André. Pronto. Luísa não tá conseguindo encerrar daí, não? Assim, ó. Pega a cadeira. Pute a cadeira pra cá. O computador não tem que tirar da frente. Já sabe? Eu até puxei um pouco ele. Manu, você também pode passar pra frente. Deixa só o Miguel sentar pra você ver onde ele vai sentar. Você pode sentar na fila de João Gabriel. Aonde você achar melhor pra você? E aí não tem ninguém? Você pode botar a cadeira onde você quiser. Pode ser, ó. Não, na da frente. Na da frente, ó. Então, o Miguel passa pro lado. O Miguel passa pro lado. Ele tá doido pra sentar ali mesmo, não tá, Miguel? É. Você pediu, não foi? Pra sentar aí? Então. O Miguel tá doido pra sentar ali. O Miguel Fogageiro tá doido pra sentar ali. Pode passar pra frente que eu sei. Pode passar. O colega não veio, não. Na outra. Isso. Ingrid, aí você também pode passar pra frente. Veio um lugar melhor pra você. Dura, tá bom aí? É porque o Miguel tinha colocado no lugar errado, né? Ô, Ingrid, aqui, ó. Atrás da mochila de Andrei. Peraí, Miguel. Peraí, Miguel. Peraí, Miguel. Pode ter pedido pra você sentar. Tinha. É aí que eu tinha pedido pra você sentar. Você que não entendeu. Oi? No número 2 tem que desenhar? Número 2? Calma assim desenhar. Peraí. É porque tá dizendo qual é o símbolo utilizado para... Eu quero saber qual o nome dele. Eu quero saber o número do símbolo. Qual o nome dele? Ah, tá. Ok, todo mundo? Duda, não fica triste não, Duda Souza, que depois a Lana vai puxar tudo pra frente e aí você vai vir mais um pouquinho. Tá bom? Tchau. Ok, tá bom? Tchau. Tchau, man. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado. Olha só, está falando assim, que orientam o sentido que estamos seguindo e que ficam indicadas nas estradas e ruas? Quando você, por exemplo, está viajando de carro nas estradas, nas ruas, o que você encontra, o que indicam na estrada? Onde você deve ser, que lado você deve virar, para que rua você tem que ir? É o quê? Qual o nome? Você está procurando no conteúdo que a gente já deu no texto. Aí. A orientação sobre os pontos cardeais, o conteúdo. A orientação sobre o acesso da rede de domínio é que o trabalho tem que ir. E aí Turma, atenção à chamada aí, por favor. A Aimee? Presente. A Ana? Ana Beatriz Maciel? Presente. Ana Beatriz Dias? Ana Beatriz Dias? Ana Júlia? Ana Luíza? Andrei? Bernardo? Presente. Bruna? Caio? Presente. Daniel Batista? Daniel Matias? Presente. Enzo? Fábio Júnior? Ok, os meninos aí que responderam no chat, já estou vendo. Fernando? Ingrid? Isabela Araújo? Isabela Monteiro? Presente. Está melhor, minha querida? Sim. Sim, né? Que bom, graças a Deus. Está melhorando, vai ficar boa, se Deus quiser. Jonathan? Presente. João Gabriel? João Miguel? Hoje você está aqui, né? Eu sei, já tinha vindo, mas às vezes eu espero você responder de casa. Daniel Rocha, eu vi quando você escreveu no chat, tá, meu amor? Não se preocupa não. Quem esperou alguma coisa aí de alta, alguma coisa? Vem aqui, sim. Água ou álcool? O vento jogou. Para você? Vocês mexendo com a água aí? Não, eu sei porque sem querer, só queria saber. João Otávio? João Vítor? Vítor não está lá, não, né? Tiara? Está bem, gente. Pode. Manoela Carvalho? Manoela Iezi? Maria Gabriela? Cadê? As dúvidas já tem presente, para as dúvidas. Estão aí. Duda Sonda? E Duda Dílias? Miguel Cardoso? Miguel Fogazeiro? Pedro Lucas? Rafaela? Ok, Pedro Lucas. Roberta? Presente. Samuel? Presente. Ok, Roberto, Samuel e Tiara? Presente. A gente é você, tá? Não se preocupe não, não chamei. Presente. Ok, turma. Então, Manoel e não estão aí, né? Nem Maria Gabriela. Obrigada, crianças. João Vitor também não, né? Não. Oi? Não entendi. Mas eu já tô no alto. Já tô no baixo, todo o cenário. Tá bom, Manoel? Tá parada? Parou com a perna? Viu? Você tem que avisar, né, Manoel? Então, se liga. Você tá parada? Vamos lá. Tuma tem que copiar também, vai lá. Copia rapidinho. Você tem que avisar, Anoel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Eu vou falar na mesa, por aí. O Tchê vai ter livro hoje? Binho, o que você quer falar comigo? Vai ter livro hoje, tia? Olha só, Binho, direita seu áudio aí, não dá pra entender nada. Nem as crianças aqui estão te entendendo. Ô, tia, vai ter livro hoje? Não sei, Binho. A gente vai usar livro sim, vai usar em matemática. Você já copiou tudo? Sim, tia. Já respondeu? Responde tudo aí. Sim, também responde. Fala, você tem que consertar esse áudio. Às vezes tá alto demais, às vezes tá chiando, às vezes tá baixo. Agora tá baixo. Tá bom? Aí não dá pra aqui ficar ruim pra gente entender. Tá me ouvindo agora, tia? Tô ouvindo. Acho que tem, mas tá melhor do que esse áudio. É porque meu fone tá ruim. Eu tô um tempão com ele já. Não, assim agora tá bom. Fala muito obrigado, tá falando? Pronto. Ok, Bia. Já acabou, não, Gabriela? Tudo? Já copiou? Coloquei mais ali, ó. A letra D não estava. Letra D é a última. Deixa eu só diminuir um pouco, porque não vai dar pra ver lá a outra parte da letra D. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 É tudo o que pede para fazer o contrário. Obrigado. 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 Ô, tia, respondi tudo. Ok, muito bem, arrasou. Copiou tudo, respondeu tudo já? Sim, tia. Muito bem, Bia. Ô, Bia, vai para o livro e vê se você faltou fazer alguma atividade do livro de geografia. Nós já fizemos tudo, mas confere lá. Se faltou uma atividade, caso você tenha deixado... É que o livro está com o meu pai. É que ele me ajuda a ver as provas, ele vai trabalhar amanhã, ele está olhando logo. Isso, ó. E olha também seu livro de matemática se falta alguma atividade aí que eu vou corrigir, tá bom? Oi? Entendeu? Entendeu? Muito bem. Acostuma ver, tá, hein? Não, não, hein? Entendeu? Entendeu? Não, não, ele tá. Não, não. E aí? Tá. Obrigado. 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 E aí, turma? Falta muita gente pra acabar aí? Muita criança? Tia, calma. Ainda falta um pouco pra mim responder. Já terminou de copiar tudo. Muito bem. Já já convivei junto com você. Lembrando que quem tem atividade e trabalho de arte pra apresentar, assim que acabar o caderno, já pode se preparar aí. Tchau. 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 ver se tem o papel de um desses para recrutar o nome não sei o nosso não sei o nosso a peruia não sei o que acabou quem mais acabou? Vamos abrindo a agenda aí. Quem já acabou tudo pegando a agenda? Quem já copiou tudo a agenda? Eu fiz aqui na sala a agenda aberta aí na mesa. Obrigado. 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 Faz igual a Bia fez e Duda, fizeram aí. Acabei, tia. Ok, obrigada. Vai acabando, vai me avisando. Poder eu corrigir. Obrigado. Tá bom, Miguel, por favor? Então, termina. Não pode acabar se estiver conversando, né? Se estiver conversando, não dá pra fazer mesmo, não. O Andrei já... Não pode acabar se estiver conversando, né? Não pode acabar se conversando, né? E aí E aí E aí E aí Só copiar o dia todo, poxa E aí eu fico esperando e vocês não acabaram Começa a corrigir e você ainda está copiando Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí 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 E aí